Fazenda te abriu muitas portas, você saiu de lá estressada, você teve mais seguidores quando você saiu da fazenda? Não, ganhei mais seguidores, ganhei mais seguidores. Você saiu da fazenda, você tinha quantos seguidores? Ah, meu Instagram eu já tinha perdido a conta, eu não alimentava, era aquela bagunça, eu tava com 160. 160 pessoas. Ah é, 160 mil. 160 mil. E quando você saiu da fazenda, quantas pessoas tinham no teu... 630 mil. Aliás, gente, por favor me segue aí, né? Você tem um fã clube muito ativo, né? Eu tenho um fandom, que são as Luizers. Tá tudo aqui, tem uma porrada aqui de gente mandando mensagem. Tem as Luizers, o cabaré, as cartolizas, as diamantes, eu tenho um fandom enorme. Muito legal, elas são muito bacanas. Beijo, meninas, amo vocês. Vamos falar um pouquinho aqui da fazenda, que todo mundo viu você lá. Você teve aquela treta com a Todinha, foi de verdade? Ou aquilo ali foi meio folclore, meio pá? Não, foi de verdade, porque você sabe que a Todinha, tem uma coisa que a bicha é encrenqueira, barraqueira, mas ela é de verdade, né? Eu também. Não, a gente tretou feio. Tretou feio lá? Tretou. A gente era muito amiga, e depois nós começamos a brigar. E hoje vocês não se falam, tipo assim? Não, a gente não se fala, a gente tá bicuda, mas qualquer pessoa que fala de mim pra ela, ela elogia. Por exemplo, o Mal foi gravar o Mega Senha com ela. Eu gravei uma semana, o Maurício Meirelles, eu gravei uma semana antes com o Cartolouco. Ela gravou depois. E foi ela e o Maurício. E o Maurício não sabendo dar treta nada, né? Foi uma palavra, o Maurício. Chegou pra Jojo, ô Jojo, eu trabalho no Metrópole, sabe de quem eu sou muito amigo? De uma amiga sua, Luísa Ambiel. Puta, fechou a cara. Não, ela me elogiou. Ela falou bem, né? Ela falou bem. E o Meirelles não sabia, o Meirelles chegou no Metrópole e falou assim, Lu, encontrei sua amiga hoje, a Jojo falou bem pra caralho de você. Eu, hã? Aí eu contei a real. Aí eu Meirelles, vou fazer vocês duas se falar. Lógico, é jogo, né? A Bruna Braga, a mesma coisa. A Bruna Braga tá escrevendo pro programa dela. Aí a Bruna falou, ai, eu sou muito amiga da Luísa. Sim. Ela, eu adoro. Não, ela falou, adoro. Ela falou assim, a Luísa, a gente fez a Fazenda. A Luísa, assim, admira a história dela e tal. Ela sempre... Mas ela nunca fala pra ninguém que não sabe que a gente tá bicuda. Eu que sou bocuda, já falo. Mas isso acho que fica pro jogo também, né? É. As pessoas saem e falam, ah, será lá. Eu gosto dela. E aqui é outra vida, né, Conte? Eu gosto dela. Ela me irritava, a gente brigava. É, faz parte. Mas eu gosto dela. O que tu acha que... Teve uma hora que você achou que muita... Tava todo mundo contra você, daquela parada. Teve uma hora que você tava muito chateada com muita... Não, não com muita gente. Com a turma de lá, né? Meus amigos, não. Com a turma de lá. Mas tava. Eu tava brigando feio com... Galera, a gente tava brigando feio. Mas você acha que aquilo foi uma coisa sua que você estressou? Ou você realmente acha que... Não, teve briga. Mas eu poderia ter levado pra linha do humor, que é a minha praia, já há muito tempo. Só que eu tava estressada, Serginho, porque assim... Primeiro, meu pai tava pra morrer. E, infelizmente, morreu, né? Em dezembro. Então, assim, me perguntaram... De covid, essas coisas? Não, de câncer no fígado e no intestino. Quando eu entrei, a galera falou assim... Luísa, você quer ser avisada se o seu pai morrer? Porque meu pai já tava bem, já. Eu falei, quero. Então, mas se você for avisada, você vai querer sair? Eu falei, vou. Eu quero ser avisada. Porque eu vou decidir, eu não sei, mas eu quero ser avisada. Você já fez reality? Você fez fazenda, né? Fiz fazenda. Não chama a gente toda hora na dispensa? É, fiz a terceira fazenda. Não chama? Toda vez que chama assim... Luísa, dirija-se à dispensa. Já pensava alguma coisa. Três, quatro vezes por dia eu ficava... Pruta, vai avisar que meu pai morreu. Vai avisar que meu pai morreu. Eu chegava na dispensa, eu... O que é, gente? O que é? Não, calma. Às vezes falava comigo, às vezes só escrevia, né? Teve um dia que me chamou na dispensa, eu falei... Puta, meu pai morreu. E não, era pra eu parar do lado de um produto. Luísa, segue na cozinha e para do lado do produto tal. Aí eu falei, nossa, merchan. E eu achava que meu pai morreu. Então eu vivia isso todo dia. Outra coisa... Que horrível. É, é bem pesado. Isso é legal falar, não tô justificando meu erro. Eu não tive inteligência emocional. Não tive. Porque eu sou uma mulher inteligente, mas eu não tive. Aí que outra pegada. Quando eu fui pro maid, foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha filha. Fiquei 24 dias longe dela. Eu quebrei o nariz, eu me estrepei lá dentro. E quando eu saí, eu peguei minha filha com a mão machucada. Minha cachorra mordida. Então pra ir dessa vez, eu montei uma estrutura. Só que o meu coração de mãe dizia que não tava bem. E não tava. Quando eu saí, meu Deus do céu. Eu só não matei um porque... Minha filha... Então eu sentia que minha filha não tava bem e meu pai tava pra morrer. Você ficava com a tua cabeça... Tanto que o meu... E lá a gente não sabe de nada. Irmão, você não tem notícia de nada. É, e tanto é, Serginho, que eu tive que voltar pra fazenda. Eu voltei pra fazenda, fiz o Covid. O meu contrato, eu tinha que voltar e meu pai faleceu. E te avisaram? Eu tava no hotel e eu tive que entrar na fazenda. E meu pai tinha falecido. Entendeu? Então assim, eu voltei pra fazenda. Muita gente fala, por que você não entrou, não brigou, que a Jojo não fez, não aconteceu? Primeiro, eu já tava esgotadíssima. Eu tava com uma dor muito grande. Porque o meu pai tinha falecido. O pai da minha filha tava na UTI. A minha filha tava sozinha no dia do aniversário dela. E a Jojo tava muito esgotada. E eu fui muito cobrada aqui fora. Porque eu não entrei e briguei com a Jojo. Cara, brigar com a Jojo era tudo tão pequeno. A mulher estressada. Eu passando por tudo isso. Quando você soube que seu pai morreu, você tava dentro da fazenda? Eu tava dentro da fazenda. Daí eu saí. Você saiu pra quê? Saí, porque eu fiquei um mês e meio e fui eliminada. Eu caí no paredão com o Matheus e com a Mirella. O Matheus tinha a torcida da Jojo e a outras torcida. E eu fiz lambança. Eu saí. Só que depois eu tive que voltar. Por que ele teve que voltar? Porque a fazenda morreu lá dentro. E quem tava aqui fora causava mais que lá dentro. Aí a gente tinha que voltar. A gente já não vive. Aí eu voltei pra fazenda, voltei. Você foi eliminada e voltou? Voltei. E quando eu voltei, meu pai já tinha morrido fazia alguns dias. Mas quando você voltou, você ficou mais vezes na fazenda? Aí a gente ficava no hotel. Nós causava mais no hotel. E a gente entrava dentro da fazenda pra fazer algumas ações. Ah, eu me lembro disso. E aí eu fazia algumas ações. Uma coisa que eles inventaram agora isso também. Mas porque a galera... Por exemplo, a galera que voltou pra eu sair, depois ficou pedindo. Ah, ia lá no meu direct. Ah, eu voltei pra você sair, mas eu tô arrependida. Ah, eu queria que você voltasse. A fazenda morreu. Porque o problema ficou morno. Aí ficou morno. Pois é. Tanto que o dia que eu saí... É, porque você era polêmica. A direção falou assim comigo. Luísa, nós estamos muito tristes, muito chateados. Você caiu num paredão errado na hora errada. E eu também fiz aquela confusão lá da briga do condomínio. Eu tava surtada, surtei mesmo. Faz parte, né? Mas eu tinha que sair, cara. A minha filha tava passando apuro aqui fora. Com a pessoa que eu deixei responsável. Eu sei que a tua filha chorou em um vídeo, né? Minha filha tava sendo ameaçada. Mentira. Minha filha tava sendo atacada. Caraca. Minha filha tava passando todo o cortado que era pra mim. Então, assim, eu pensava assim. Tá, já atingi o meu objetivo. Eu já entrei, já ganhei minha grana. Já, graças a Deus, rolou tudo. Valeu a pena? Oh, se valeu. Faria de novo? Faria de novo. Meu terceiro, não aprendi. Quem sabe o quarto eu aprendo. Fiz três reality. Fiz Casa dos Artistas de 2002. Com o Aguinaldo Timóteo. Nossa, não lembrava disso. Casa dos Artistas de 2002. Que eu e o Aguinaldo eram amicíssimos. Que nem eu era com a Jojo. O que eu mais tava? Brigamos, fizemos as pazes. Eu passava creme no pé dele, que era cascudo. E ele pedia pra eu passar. Eu passava, amava. Aguinaldo, amo o Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo, grande pessoa, grande irmão. E eu me arrependi tanto de não ter passado a mão na porra do telefone ligado. Ele tava com o vídeo. Eu falei, ele é forte, ele vai escapar. É, hoje em dia. Nossa, eu não lembrava disso. Você tinha visto a parte da Casa dos Artistas. Fomos pra final. Foi pra final. Só perdi pro fã da Solange que eu pegava lá dentro. Nordestino, né? Nessa Casa dos Artistas, quem que tava? Era você, Timóteo, quem mais? Era eu, Timóteo, a Frazão. O Flávio, que fez de novo o Made agora comigo. O Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio e o Gustavo. Olha, a gente vai não soltar a grande cara aí. O Gêmeo, porra, o Gêmeo. É, o Flávio. O Gêmeos. Aguinaldo. Era seis artistas e seis fãs. Aí eu fui e peguei o fã da Solange. Solange, Frazão? É, peguei o fã dela. Ela tá bonitona aí. Ela é linda, né? Ela sempre foi gás. É, ela é linda. A Frazão vai ter uns cem anos e vai continuar gás. É, é verdade. A Frazão vai ter uns cem anos e vai continuar gás.